What's up guys, os Hack Day que eu sempre coloco lá no Instagram, faço os stories que eu tô indo pra gravação Agora eles vão mudar, eles vão melhorar, né? Por quê? Porque eu vou fazer o conteúdo gravado e postar no YouTube pra vocês Postar nas redes sociais pra vocês, tá bom? Então eu vou estar trazendo muito mais conteúdo Hoje é sexta, né? Dia 5, amanhã e domingo eu vou estar fazendo uma gravação Então esses três dias eu vou estar fazendo a gravação lá no Arnold, né? Eu vou estar gravando na Angela Borges, alguns clientes lá E aí eu vou documentar isso daí pra vocês, então eu vou mostrar um pouquinho dos bastidores pra vocês entenderem como é que funciona Como é que eu faço as minhas gravações ali, tá bom? Então eu vou mostrar um pouquinho de tudo E só pra mostrar aqui pra vocês, né? Os equipamentos, o que eu tô levando? Como a gente vai fazer takes em movimento lá, eu tô levando a 7.4 Com uma 24 1.4, né? Pra fazer takes mais aberto, se alguém quiser tirar foto com os clientes e tudo mais Pra eu conseguir pegar um take mais aberto Tô levando também uma 85 1.8 Pra fazer takes de longe, né? Na hora que ela estiver palestrando, eu não ficar muito perto lá, não ficar incomodando Mousezinho, carregador do Mac, o Maczinho tá aqui também na mochila Porque vai ter edição em tempo real, né? Então já faço ali a gravação Já jogo pro PC pra editar Tô levando os 1H6 também Pra fazer a gravação de áudio lá na mesa de som, né? Detalhe, os cabos são todos aqui dentro da mochila, né? Os cabos eu já expliquei pros alunos do Cinema Class quais cabos levar, né? Pra utilizar na mesa de som, tudo certinho Aí aqui tem os lapelinhos, negocinho, carteira O que mais? Aqui tá umas bugiganga Ó, bateria, tá bom? Carregador, bateria Adaptador de cartão pra passar mais rápido, né? Os cartões E aqui tem o meu fone, né? Pra eu conseguir monitorar o áudio e tudo mais E o Osmo Pocket vai aqui também Pra eu fazer a gravação e documentando tudo pra vocês Belezinha? Então, até daqui a pouco O que mais? e aí o WhatsApp Gays ó acabamos de dar uma pausa aqui tá bom trazendo pra vocês ó tá uma barulheira eu Eu vim para aqui, para o canto, onde está mais silêncio, entre aspas, né? Não sei se está muito silêncio, a gente vai ver o poder do Voice Isolation, né? Na hora que eu estiver editando esse vídeo, porque está muito, muito barulho aqui. Por isso que eu estou falando no alto aqui com vocês. É o seguinte, a gente está aqui na feira, né? Do Arnold Sports. E tem... A gente acabou de tirar um monte de foto. A gente, não, a Angela, né? Eu só gravei. Ela tirou um monte de foto com os fãs, com os alunos, certo? A gente passou por alguns estandes ali. E agora ela está no podcast. Vou estar mostrando uns takes aí para vocês, uma cena. Estava fazendo um podcast, onde eu consegui dar uma pausa aqui para vir gravar aqui com vocês. Mostrando um pouquinho os bastidores, né? Basicamente, estou gravando com a A7-4 e a Osmo Pocket aqui, que eu estou me gravando nesse momento. Porque ela está ajudando. Não tem onde a gente colocar equipamento na salinha e tudo mais, né? Então, eu estou deixando ali com a galera. Aí, poxa, está pesado. Eu pego, troco para a Osmo. Faço os takes mais de perto, os takes mais rápido. Quando eu vou fazer que a gente está caminhando para ir para outro estande, aí sim, eu estou utilizando a A7-4 com a A24 para pegar bem aberto, né? Pegando a galera, tirando foto com ela. Já, já, ela vai sair do podcast, vai ir ali para o palco, onde ela vai ficar duas horas tirando foto. Aí sim, vai conseguir dar uma atenção geral. Vai no palco da Max ali, conseguir dar uma atenção geral para todo mundo. E eu vou trazendo os bastidores aqui para vocês. Tamo junto! Voltei, guys. Seguinte, estou aqui agora no estande da Max, né? Venho para o palco mostrar aqui para vocês. Estamos fazendo a edição, né? Acabei de fazer a gravação ali de uma galera tirando foto. E olha onde que eu estou, no meio do nada aqui para fazer. Mostrar aqui para vocês, ó. o CMD, então estou fazendo aqui, passando os arquivos agora para o computador, né? Estavam os brothers aqui que estavam do lado, a gente deixou um cantinho e veio aqui para fazer a edição, tá certo? Por quê? Não tem um localzinho para a gente ficar, né? Um estandezinho, porque está uma coerinha. Então a gente já fez o lugar aqui que estava mais calmo e vamos na edição aqui mesmo. Tem que fazer o CMD, né? Entregar tudo no mesmo dia, então a gente aproveita aqui mesmo. Música What's up, guys? Ó, primeiro dia de evento concluído, tá bom? Vocês viram ontem ali como é que foi. Hoje, mais um dia de evento. Estou com o Victor, tá? A gente vai fazer a gravação ainda assim da Angela. Eu vou estar trazendo para vocês mais atualizações. Acompanhe aí durante o dia. Música 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 Vai sair e mandaram embora. Música 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 Oi pessoal, eu e o Victor escudo estamos acabamos de almoçar vamos ali comer uma comida saudável e aí o que acontece? Na parte da manhã até agora A Angela chegou lá, foi no palco do Talks Fez umas fotos ali com a galera E foi participar do podcast Como o podcast ia ser tipo um pouco mais do mesmo Que a gente já gravou ontem A gente pegou e foi fazer uns takes gerais do evento Agora vocês estão vendo aí, certo? E agora a gente tá voltando ao almoço Essa é a segunda parte, onde ela vai pro palco Vai tirar mais umas fotos com a galera Vou pedir pra ela dar uma entrevista, algumas coisas do tipo Entrevistar também uma galera pra gente complementar Um pouquinho mais o vídeo que vou mostrando aí pra vocês Salve! Olha aquela flor Dá uma câmera assim Tchau 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 E aí 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 Tranquilo irmão, de boa Beleza, de boa Bom descanso, mano. Alô, tchau, tchau. What's up, guys? Finalizamos, então, o terceiro dia. Estou aqui no hotel, as coisas estão todas ali passando, as câmeras. O Victor está aqui. Estamos finalizando aqui. Passar tudo para o computador, ver se está tudo certinho e ir embora. Beleza? Vocês conferiram o resultado. Espero que vocês tenham gostado do hack de esse quadro que eu estou trazendo aqui para o canal. Comenta aqui, né, se vocês têm sugestão aqui para a melhoria desse quadro. Eu vou estar sempre trazendo a atualização das gravações que estou fazendo para vocês. Curte o vídeo aqui para o YouTube recomendar o meu vídeo para mais pessoas. Mais gente, acompanha o meu canal e me motiva a produzir mais vídeos para vocês. Então é isso. Eu espero vocês no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.